Fala galera, beleza? Que eu entro fazendo mais vídeo pra vocês E meu irmão tá fazendo bagunça aqui no meu carro de novo Pela... Pela última vez E bom galera, no vídeo de hoje nós... Eu vou cantar um funk pra vocês Não, funk não, é... Deixa eu ver aqui o nome Deixa eu ver aqui o nome Ó gente O nome do... Que eu vou cantar vai ser MC Kel e MC Rita Amor de verdade Eu vou cantar pra vocês mais um E eu vou colocar o coiso O microfone aqui e eu vou cantar pra vocês Se vocês não ouvirem Se você não ouvir Se você não ouvir o coiso cantando de verdade Tô nem aí, porque eu vou cantar Um, três, dois, um, e... Vai começar Peraí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá Se você não ouvir o coiso cantando de verdade Se você não ouvir o coiso cantando de verdade Que fez da minha vida acontecer Troca uma estrela por um beceu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá Se você não ouvir o coiso cantando de verdade Tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que decisão apertou no coração Aquele apertinho assim ou não Só de pensar um dia de perder Só fiz a canção pra você não me esquecer Canta pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu já vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor for de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beceu Eu troco a estrela por um beceu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar O planeta pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor for de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beceu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Acabou, gente Se você gostou Já deixe seu like E meu irmão vai falar uma coisa pra vocês Rafa Rafa Oh, meu Deus Fez bagunça aqui mesmo Rafa Fala pra galerinha que tá assistindo meu canal Fala, dá o like Fala, se inscreve Ele é um fofo, não é? Comenta aí se ele é fofo sim ou não E o que vocês comentarem eu vou dar ao coração E deixa eu pausar aqui Que eu não quero ouvir comercial, não E bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Meio de coração E um beijo Até mais Pretty Tchau 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 Tchau